Oi gente, mais um super vídeo no ar, bem-vindos ou bem-vindas ao nosso canal, tá? Esse é o canal de Cigano Igor. O nosso tema de hoje é Uma pessoa vem te procurar de cabeça baixa, pedindo pra voltar. É, pra você que não acreditava aí. Esse ser humano vem, vem de cabeça baixa, vem querendo aí uma reconciliação, uma reaproximação de você, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 17h, de segunda a sexta. Sábado é só até as 2h, a resposta é de 9h às 2h, tá bom? Ou seja, de 9h às 14h, tá? Bom, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Principalmente na área amorosa. Vários clientes já fizeram trabalho com a gente e já teve seu objetivo alcançado aí. Isso é muito gratificante, tá? Meu site é o ciganoigor.com.br Vai lá, tem dicas de banho, orações e simpatias, tá? Testadas e aprovadas, tá bom? Muita gente gosta das simpatias lá do Cigano Igor, lá no nosso site. Então vai lá, confere, tá bom? Bom, a energia da mesa hoje é a energia do Cigano Iago. Coloque todos os seus pedidos pro Cigano Iago. Coloque o número 8, três vezes, e a palavra ativar. Ative a energia do Cigano Iago na sua vida. Que todo povo cigano traga pra você prosperidade, felicidade, amor e saúde. Que é o que nós precisamos, tá bom? Opção 1 é o cristal vermelho. Opção 2 é o cristal verde. Opção 3 é o cristal da cor azul. Uma pessoa vai te procurar de cabeça baixa. Eu vou regalar pra você o que essa pessoa quer com você. E a letra inicial do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que vem te procurar de cabeça baixa. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Primeiro eu vou ler pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Todos os tipos de relacionamento sério. Começamos com o 3 de copas. O 3 de copas fala que essa pessoa que vai te procurar é uma pessoa que você estava tendo um envolvimento, era casada ou casado, ou morava junto, ou era namorado. Adapte a sua realidade. Essa pessoa vem te procurar porque tem sentimentos por você ainda, tá? E também tem pessoas aí que tinha filhos com essa pessoa, ou tem filhos com essa pessoa, tá? Essa pessoa vai usar algum tipo de argumento pra te procurar, aonde vai demonstrar por você ainda sentimentos amorosos. e um certo arrependimento por estar longe de você. Essa pessoa entende que, por interferência de terceiros, tá? O relacionamento de vocês acabou. Esse ser humano hoje entende que, se for honesto ou honesta com você e tiver diálogo, vocês podem sim corrigir essa situação que já se arrasta pra algumas pessoas por muito tempo. Pra outras pessoas nem tanto tempo assim. Porém, esse ser humano hoje está mais... Como eu posso dizer pra você de uma forma que você entenda, essa pessoa está mais receptiva ou receptiva para uma conversa, aonde vai até te dar razão em determinadas situações. Essa pessoa, sim, precisou quebrar a cara para pensar em te valorizar. É questão de fato isso, tá? Porém, existe sim uma energia aqui de amor ainda. Existe uma energia de completude. Essa pessoa tem a consciência da sua importância na vida dele ou na vida dela. E por isso vai se permitir, tá? Quebrar o orgulho e te procurar a fim de ter uma estrutura com você novamente. Que tipo de estrutura? Voltar a falar com você. Porque tem gente aqui que nem se falar, fala mais, tá? Então essa pessoa vai buscar alguma forma de voltar a falar com você, tá? Então aguarde que essa pessoa vai te procurar de cabeça baixa, tá? E pedindo pra voltar. Voltar a falar com você, voltar a conviver ou voltar até inteiro relacionamento. Cada caso é um caso. Pra muitos, como eu falei, está demorando muito, mas agora chegou o momento de você colher tudo aquilo que você deseja na sua vida na área amorosa. Por quê? Muita gente ainda quer essa pessoa. Essa tiragem é pra quem quer. Se você não quer, não é pra você. É questão de lógica. Mas, então, se você espera esse retorno, esse retorno vai acontecer. A espiritualidade, através do cigano Iago, fala que você vai alcançar o seu objetivo. Haverá uma conversa entre vocês com bastante verdade, com bastante seriedade, tá? Com a intenção de solucionar o problema que afasta vocês. Para que vocês possam atingir a estabilidade. Estabilidade máxima, uma harmonia. Vocês combinam como casal. Ou combinavam como casal. E essa pessoa, sabendo disso, quer resgatar essa essência. Quer trazer boas notícias. Para que vocês passem por esse desafio, por esse obstáculo, e se aproximem. É um ser humano que já carrega uma energia de arrependimento. Por isso que vai te procurar de cabeça baixa. Cinco de copas. Fala pra gente o quê? Essa pessoa, tá? Está chorando pelo leite derramado. Está arrependido ou arrependida. E vai te demonstrar isso. E você vai ficar muito feliz, tá? Pelo fato dessa pessoa ter quebrado a cara. E voltando nos seus pés, tá? Nove de copas. Mas fala que o momento é muito favorável para você alcançar o seu objetivo e que você tanto quer. Então, não duvide da espiritualidade. Essa pessoa está voltando para os seus caminhos. Para quem quer. Nove de paus. Acredite nos sentimentos. Acredite na espiritualidade. Pois o que é seu está vindo na sua mão. Para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada sério com ele ou com ela, tá? Essa pessoa aqui, provavelmente você, tá? Você ficou com essa pessoa. Não ficou nada sério. Mas ficou. Era um triângulo, um pateto, tá? Isso é para quem era essa situação. Essa pessoa vai optar por você. O envolvimento de vocês vai continuar. Essa pessoa quer voltar a te encontrar. Quer voltar a ficar com você. Quer ter uma conversa séria para ver como fica a situação de vocês. Dependendo dessa conversa, vocês podem até afirmar um relacionamento sério. Cada caso é um caso. Depende da conversa que vocês vão ter. Se você vai aceitar, o que essa pessoa vai te ofertar? Para você que não é um triângulo, você estava conhecendo alguém, essa pessoa tinha dúvidas, tá? Se você realmente iria gostar dele ou dela ou ia dar uma oportunidade, porque afinal você estava iniciando uma amizade ou vocês são muitos amigos e essa pessoa não queria confundir as coisas. Agora, se você der algum tipo de sinal, essa pessoa volta a te procurar e volta a permitir que vocês continuem se conhecendo para que vocês possam ter uma conversa para saber se vocês vão ter um relacionamento ou não. Ou seja, independente da sua situação, essa pessoa quer sim te dar uma oportunidade. Só depende de um sinal da sua parte para que essa pessoa volte a ser o que era com você novamente ou volte a tentar ter a oportunidade que eu queria ter com você naquele momento, tá? Fato é que essa situação aqui vai se deslanchar se você, meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo, quiser. Para você que está casada ou casado ou morando junto com essa pessoa. Essa pessoa vai te procurar de cabeça baixa. Igor, mas a gente mora junto. Ele vai me procurar como? Procurar em outros sentidos, tá? Essa pessoa vai voltar a te procurar para te dar razão. Essa pessoa vai voltar a ter com você momentos que vocês tinham de prazer, de amor, de satisfação. Esse tipo de procura também. Ou seja, se a pessoa vai te dar razão por alguma coisa que você falava, vai procurar entender você e vai fazer isso porque tem amor e quer equilibrar o relacionamento. Essa pessoa vai te procurar para ter uma conversa, tá? E essa conversa vai ser esclarecedora para o relacionamento de vocês. É uma conversa que vai trazer equilíbrio, vai trazer sucesso, vai trazer uma energia de completude e uma energia de sinceridade. Por quê? porque o relacionamento de vocês faltam conversa. E agora vai ter esse equilíbrio que vai sim igualar as coisas para vocês, fazendo ficar o relacionamento mais gostosinho. Ou seja, essa pessoa aqui, para você que é casado ou casada, vai te procurar, vai tentar se acertar com você para vocês pararem de brigar, tá? Por que voltar a procurar? Porque tem muita gente que mora junto, mas as coisas esfriaram, a pessoa não toca em você, não tem mais aquela amizade que tinha um relacionamento, entendeu? Virou aí, a pessoa se acomodou, né? Então, a pessoa vai procurar entender agora que é melhor te tratar da forma que você merece. Afinal, você tem capacidade de ter quem você quer na sua mão, tá? E ninguém quer ficar com ninguém que faça a gente sofrer. É o que o cigano Iago manda te dizer. Se você achou que essa tiragem não é para você, assista o próximo montinho, tá? Mas se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, porque você ajuda o nosso crescimento. Vamos tirar a energia dessa tiragem aqui do cristal vermelho. A energia para todas as situações aqui é inocência, criança interior. O que isso quer dizer? Seja verdadeiro, seja verdadeira com o seu parceiro, seja verdadeiro com você mesmo, libere a sua energia de alegria, de felicidade, energia de uma criança, né? A criança, ela é honesta, querendo ou não, uma criança é verdadeira, tá, gente? Então, seja verdadeiro com você mesmo, descubra aquilo que você quer para você, tá? Libere a sua inocência, haja com verdade para que você obtenha a sua felicidade. Olhe para o espelho e pergunte o que eu quero para a minha vida, é isso mesmo? Você vai ter a resposta da espiritualidade. Primeira letra do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se a letra não combinar, não quer dizer que a tiragem não seja para você. É apenas uma leitura para várias pessoas. Primeira letra, a letra H. Segunda letra, a letra B. Terceira letra, a letra O. Quinta letra, a letra G. Sexta letra, a letra I. E a última letra de hoje, a letra W, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o cigano Igor. Você do cristal vermelho, coloque três vezes o número oito ou a palavra ativar. Ative a energia do povo cigano na sua vida. vai fazer total diferença, gente. Tenha fé na espiritualidade. Cristal da cor verde agora, hein? Quem quer trabalho coletivo para o amor do canal? Se tiver 30 comentários de pessoas querendo trabalho coletivo, eu vou fazer um trabalho de amor coletivo. Bom, para você do cristal verde, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o cigano Igor. coloque três vezes o número oito a palavra ativar. Ative a energia do povo cigano na sua vida, tá? A energia de hoje é do cigano Iago. Meu xará, meu parceiro, meu mentor espiritual, cigano Iago. Bom, o nosso tema é Alguém vem te procurar de cabeça baixa pedindo para voltar. Participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia de 9h às 18h, de segunda à sexta. De 9h às 17h, tá? Aos sábados é de 9h às 14h. Bom, primeiro eu vou fazer a leitura para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Alguém vem te procurar de cabeça baixa pedindo para voltar. Essa pessoa que vem te procurar, que vai te procurar, é uma pessoa que provavelmente, tá? Tentou se desapegar de você. É uma pessoa que te desapontou, trouxe tristeza para você, te fez mal em algum momento e a espiritualidade cobrou esse ser humano. Essa pessoa hoje tem um arrependimento muito grande de ter feito você sofrer, de ter agido errado com você em algum momento, tá? Sofreu, apanhou da espiritualidade, tá? E agora, depois de ter passado por essas coisas, o arrependimento bateu, passou para o momento de reflexão e agora está chorando pelo leite derramado e vem atrás de você querendo se justificar, querendo realmente te pedir perdão, tá? Mas não só porque quebrou a cara, porque realmente descobriu que tem sentimento por você. Errou, sim, tá? Tem essa consciência que errou e está disposto ou disposta a corrigir. Por quê? Não conseguiu te esquecer, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que mentaliza muito você. É uma pessoa que tem realmente uma ligação muito forte com você a ponto, tá? De agir imaturamente. Onde vai te mandar algum tipo de mensagem, algum tipo de comunicação, vai até se declarar buscando uma renovação para vocês, tá? Aqui, gente, vai haver procura. Aqui é fato, tá? Haverá essa procura. Essa pessoa vai criar uma possibilidade de demonstrar para você que vai querer lutar por você não vai desistir. Agora, logicamente, se você der realmente uma abertura. Se você não der, essa pessoa também não vai se humilhar mais, tá? Há um ser humano que não conseguiu levar a vida adiante, tá? Como eu te falei, a energia está muito presa em você, tá? E essa pessoa não conseguiu deixar o passado para trás. Não conseguiu esquecer os momentos que vocês viveram. E por isso, quer ter felicidade com você e vai esperar o momento correto para poder se comunicar com você. Mas vai agir com maturidade. Não vai demorar muito. Por que maturidade? Se achar que está demorando muito, vai pegar o telefone, vai te mandar uma mensagem, vai te desbloquear. Primeiro, essa pessoa vai te desbloquear, não vai falar nada, esperando algum tipo de sinal seu. Vai ver se você olha as fotos, olha as redes sociais, essas coisas. Não havendo contato, essa pessoa vai se mexer, tá? Vem convite, tá? Essa pessoa vai fazer algum tipo de convite, vai demonstrar atação, essa pessoa está conversando com Deus da forma dele ou da forma dela, essa pessoa aqui vai demonstrar arrependimento, vai demonstrar sentimento de culpa, vai aceitar o que você for falar, buscando um equilíbrio, buscando aí uma possibilidade para fazer as coisas diferentes, tá? E vai te pedir uma segunda chance. Isso é fato, vai te pedir. O cigano vem na mesa te falando que vai te pedir, tá? Então você pode esperar, aguarda o que eu estou te dizendo. Para você que estava conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, você que quer um novo amor ou quer realmente a pessoa que você gosta mas nunca teve nada, essa pessoa vai te procurar assim de cabeça baixa, vai pedir para ter uma chance com você, pedir para voltar e ter uma chance, né? Ou vai falar para você que quer essa chance com você, mas vai ter uma aproximação. É uma pessoa que está vivendo um momento de tédio, precisa de uma grande mudança na vida dele ou na vida dela e vai criar algum tipo de oportunidade para vocês terem um momento de vocês para vocês se conhecerem, tá? Essa pessoa vai arriscar, sim, é uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento, é uma pessoa boa, uma pessoa que vai te trazer sim momentos bons, momentos favoráveis, busca a felicidade e acredita que você pode ser a pessoa que traga a felicidade para ele ou para ela, essa pessoa quer deixar o passado dele ou dela para trás, quer investir no novo e você representa o novo, tá? E essa pessoa vai arriscar porque não quer se arrepender depois de ter perdido uma oportunidade. Eu vejo essa pessoa criando uma possibilidade para essa amizade passar para uma amizade descolorida, um relacionamento, um envolvimento de verdade. Essa pessoa vai dar uma chance para vocês. Para você que está namorando, casado ou casada ou mora com uma pessoa sério, relacionamento sério, essa pessoa vai te procurar sim, te procurar em qual sentido. Vai procurar entender o relacionamento de vocês, vai procurar compreender os momentos que essa pessoa erra com você, vai procurar entender o jeitinho que você deseja que ele ou ela te corresponda. Então, essa pessoa vai ser um pouco mais compreensiva ou compreensiva porque realmente entende que o relacionamento de vocês pode ficar ainda melhor a se aprender a ter exceções. Como assim exceções? Permitir que algumas coisas sejam feitas da sua maneira também. Essa pessoa vai abrir exceções para algumas coisas para que vocês possam se acertar. Ou seja, o cigano Iago fala que essa pessoa vai começar a te ouvir mais para buscar um entendimento ainda melhor para o relacionamento de vocês. Por quê? Se a pessoa acredita que tem que ceder também para que o relacionamento de vocês volte a ser como era antes de uma forma mais equilibrada essa pessoa vai te procurar para ter uma conversa onde vocês vão acertar o relacionamento de vocês. Para quê? Para que haja melhoras e vocês possam combinar ainda mais. Se a pessoa vê em você uma ponte de equilíbrio essa pessoa acredita que você é a estabilidade dele ou dela. O relacionamento de vocês tem muita inveja em cima tem muito olho grande as pessoas se preocupam muito com o relacionamento de vocês e é isso que não pode haver. Por isso essa pessoa vai conversar com você para que vocês possam sim caminhar juntos de uma forma melhor de uma forma mais segura sem ter terceiras pessoas dando tanto pitaco no relacionamento de vocês. Qual é o conselho do cigano e água para vocês do cristal verde? Coloque três vezes o número oito e a palavra ativar. Ative a energia do cigano e água. O conselho é simplesmente uma palavra mais bonita da vida. É vitória. Então se você acredita na vitória coloque a mim nos comentários também. Você acredita você do cristal verde na sua vitória? Se você acredita mostra para mim. Coloca aí. eu sou o cigano Igor. Deixa eu beber meu cafezinho aqui. Vamos que vamos para você que escolheu o cristal da cor azul. Quem está gostando do canal, quem quer live no canal, quem quer trabalho coletivo de amor, coloque nos comentários. pessoal, coloque três vezes o número sete, você do cristal azul, desculpa, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar, ative a energia do cigano e água na sua vida. Eu falei sete porque eu estava sentindo a energia do número sete, como é que pode, né? Bom, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Participe da promoção de cinco perguntinhas. Nosso WhatsApp é o 2198 655 6776. A resposta é dada de segunda a sexta, de nove horas às dezessete horas, tá? E sábado é de nove horas às quatorze horas, ok? Bom, meu site é ociganoigor.com.br dica de banhos, orações e simpatias. Pra você que já foi casada ou casado ou mora junto com essa pessoa, teve relacionamento sério, tá? Alguém vem te procurar de cabeça baixa pedindo pra voltar. Vamos lá. Essa pessoa que vai te pedir pra voltar é uma pessoa que não perdeu a esperança de ter você ainda. Essa pessoa está disposta ou disposta a superar qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de problema pra poder iluminar as dúvidas que você possa ter dele ou dela. E essa pessoa acredita muito na reconciliação de vocês. Essa pessoa acredita muito na possibilidade de vocês resgatarem o amor que vocês tinham, sem ressentimento e sem mágoa. Essa pessoa acredita numa grande virada, acredita num tempo melhor onde vocês podem se acertar, conversar pra poder equilibrar as coisas. Esse ser humano acredita que se procurar você, as coisas vão dar certo. Essa pessoa acredita muito numa vitória, num amor retribuído da sua parte. É um ser humano que acredita que você ainda ame ele ou ela há apesar do tempo. Por quê? Porque vocês têm ligações de outra vida. Vocês têm uma ligação espiritual muito forte. E essa pessoa te marcou assim como você também marcou ele ou ela. Por isso, essa pessoa está disposta ou disposta a te procurar de cabeça baixa, com tranquilidade, querendo demonstrar pra você que esse tempo longe que ficou de você mexeu muito com ele ou com ela. Pode estar casado com alguém? Pode. Pode estar casada? Pode. Pode ter alguém? Pode. Mas não está feliz. Essa pessoa gostaria que você estivesse ao lado dele ou ao lado dela. E sabe que tem que fazer escolha. Vai fazer escolha? Sim. Dependendo do que vocês acertarem e conversarem, essa pessoa fará a escolha, sim. Quatro de copas. Essa pessoa está vivendo um tédio. A vida dessa pessoa não está boa. Essa pessoa está arrependida ou arrependida. Está chorando pelo leite derramado. Vontade desse ser humano hoje. Aproximação, reconciliação, cura. Essa pessoa quer voltar pra sua vida, vai te pedir desculpa, vai buscar a cura do relacionamento de vocês, acreditando que você também quer. E essa pessoa vai ser verdadeira, vai ser verdadeira, vai demonstrar o amor que tem. Existe aqui uma energia de apego, não consegue te esquecer, está uma pessoa diferente daquela que você conhecia, essa pessoa vai te mostrar que você ainda pode ser feliz ao lado dele ou dela. Se você aceita isso aí, coloque três vezes o número oito e a palavra ativar. Pra você que está conhecendo alguém e quer um novo amor ou quer esse novo amor com alguém do seu passado, no caso, um amigo ou uma amiga do passado que você nunca teve nada sério ou pra você que está conhecendo essa pessoa. Essa pessoa vai te procurar de cabeça baixa querendo uma oportunidade ou pedindo de novo pra ter uma oportunidade. Essa pessoa vem com o interesse de demonstrar pra você que está disposto ou disposta a trabalhar duro pra conquistar você. Eu vejo essa pessoa sendo honesta ou honesta com você, demonstrando que o relacionamento de vocês pode acontecer sim. Essa amizade pode virar uma amizade colorida ou uma amizade realmente de um relacionamento sério. Por quê? Todo relacionamento sério deve se iniciar com uma amizade. Aqui fala que essa pessoa está no caminho certo pra te conquistar, essa pessoa quer ter você, essa pessoa quer demonstrar pra você, quer tirar suas dúvidas, quer demonstrar sentimentos, quer um relacionamento, um envolvimento amoroso sério contigo. Essa pessoa tem apego a você, não esquece do seu jeitinho, fica te vigiando, fica olhando pra você, esse ser humano aqui é encantado ou encantada com você, quer que essa amizade passe para o outro patamar, uma amizade descolorida, um relacionamento sério, essa pessoa quer você. Está disposto ou disposta a ter uma relação séria. Não te esquece de jeito nenhum, tem apego, é uma pessoa que vê em você uma oportunidade única e não quer se arrepender de perder essa oportunidade de ter esse envolvimento com você. Essa pessoa realmente te acha um partidão ou uma partidona, uma pessoa maravilhosa pra ter um relacionamento. Pra você que está casado ou casada, mora junto com essa pessoa, é noivo, é noiva, é namorada, essa pessoa vai te procurar de cabeça baixa te dando razão em uma determinada situação, para que o relacionamento de vocês busque o equilíbrio. Essa pessoa aqui vai trabalhar duro, vai se dedicar mais a você, vai tirar as dúvidasinhas, os fantasmas que estão na sua mente. O relacionamento de vocês está meio estranho, vai melhorar, as coisas vão voltar a ficar no caminho correto. Eu vejo pra quem não é casado, essa pessoa querendo casar com você, querendo firmar um compromisso mais sério. pra quem já é casado, essa pessoa melhorando o casamento de vocês, esse ser humano te dando valor, eliminando as dúvidas, fazendo a escolha certa e querendo ter a família com você, querendo formar uma família com você ou escolhendo a família, que no caso é você. Essa pessoa aqui hoje vai realmente mudar a situação de vocês, vai aproveitar a oportunidade que você está dando pra não se arrepender depois, vai realmente ficar no seu ritmo. Vêm novidades positivas que a espiritualidade está dizendo na sua vida. Relacionamento cada vez mais sério, uma aliança verdadeira, a cura da sua vida amorosa, a cura dos seus problemas e uma nova etapa acontecendo com envolvimento emocional gostoso, verdadeiro, tá? Eu vejo aqui a espiritualidade ajudando vocês muito nesse relacionamento de vocês aí, tá? Vem uma nova etapa na vida de vocês, etapa positiva, ok? Vamos lá agora pra você que quer essa mensagem da espiritualidade. Qual é a mensagem que a espiritualidade vai trazer pra você aqui? Vamos ver? Ritual de alegria. Qual é o ritual de alegria? Faça isso todo dia de manhã. Olhe pro céu, agradeça o dia que você vai ter. Se a noite chegou, agradeça o dia que você teve, você vai ver as melhores na sua vida, tá? A espiritualidade não brinca, gente. A espiritualidade traz pra você felicidade, prosperidade, traz pra você saúde, traz os momentos bons pra sua vida. Se você aceita os momentos bons, agradeça, tá bom? Eu não tirei a letra do pão cristal verde lá de propósito, tá bom? Por quê? Eu quero testar as pessoas pra ver se vai ter gente reclamando. Tem gente que vai vir reclamando. Você não tirou a letra e não agradece a tiragem. Eu estou falando aqui agora pra vocês, pra vocês entenderem que algumas coisas a gente faz de propósito pra ver a reação do pessoal. E muita gente reclama. Ao invés de agradecer, as pessoas reclamam. Entendeu? Vou tirar aqui agora as seis letras pra você do azul e tirei pro vermelho. Pro pessoal do verde eu não tirei de propósito. Fica a dica aí pra vocês. Vamos ver quantas pessoas vão reclamar no comentário. Pra você ver. Quando a espiritualidade quer falar com você, fala. Então você tem que agradecer, não reclamar. Vocês vão ver que vai ter gente no cristal verde que vai escrever reclamações. Tá bom? Primeira letra do nome e sobrenome do apelido da pessoa. Letra Z. Segunda letra é a letra F. Terceira letra é a letra J. Quarta letra é a letra T. Quinta letra é a letra M. E a sexta e última letra de hoje, a letra L, do nome e sobrenome ou do apelido. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Por que eu não tirei a letra? Tem gente que infelizmente não tem a capacidade de dar um like ou de se inscrever no canal pra ajudar. E quer exigir. Eu estou aqui, eu tiro o meu tempo pra vir aqui pra trazer uma mensagem pra vocês. Através do meu canal eu já consegui ajudar pessoas que estavam pensando em tirar a própria vida, pessoas que estavam desanimadas, estavam doentes, estavam em depressão. Então, se eu cedo o meu tempo aqui com a minha espiritualidade, é pra ajudar. Tá? Por isso que eu não aceito reclamações, eu não aceito balela, entendeu? Então, entenda. Seja positivo ou positiva. Muda a sua vida. O não já está na sua vida. O negativo já está. Então, muda. Não permita que as pessoas encoste no seu ouvido pra reclamar da vida. Não dê balela, não dê ideia pra aquelas pessoas que só sabem chegar perto de você pra reclamar. não permita que a pessoa aponte seus defeitos se a pessoa leva uma vida pior do que a sua. Entendeu? Todo mundo tem telhado de vida, todo mundo erra, todo mundo merece a segunda chance, todo mundo pode mudar de vida. Então, entenda de uma vez por todas, não julgue pra não ser julgado. Não permita que ninguém faça julgamento de você. Tá? Apenas aprenda a ouvir o que é bom pra você, bota na balança, vê se vale a pena ou não. O que te desagradar, que você também não é obrigado a concordar com tudo, joga fora. O que for interessante, você guarda. É assim que a gente fica cada vez mais maduro ou madura. É assim que a gente ganha sabedoria. Entendeu? Você nunca vai agradar todo mundo, entenda. Eu sou o cigano Igor, eu desejo que toda a minha espiritualidade abra a sua vida, abra a sua mente e se torne realmente uma energia cada vez mais limpa porque você merece prosperidade, você merece amor, você merece felicidade, você merece tudo aquilo que Deus trouxe você pra esse mundo pra viver. Deus não testa ninguém, isso é balela. Ah, eu tô sofrendo porque Deus quer. Deus não quer que você sofra. Abra a sua mente. Isso aí é uma manipulação que estão fazendo pra você. Deus te deu saúde, te deu liberdade. Aproveita isso da melhor maneira possível. Deus não quer que você seja uma pessoa derrotada. Deus não quer que você passe a fome, Deus não quer que você sofra. Deus quer que você viva e agradeça pela sua vida. Um beijo a todos e gratidão.